Atenção, o mundo todo está diante de um perigo iminente, diversos especialistas estão falando, então essa crise financeira do qual estamos passando tende a piorar muito e acredito eu que muito provavelmente a única solução para tudo isso é, no caso, a utilização de criptomoedas. Mas vamos entender exatamente esse ponto. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a se inscrever, se você está vendo pelo YouTube, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Você que está assistindo pela Cochivi, pelo Rumble ou pela Odyssey, também muito obrigado. E lembre-se de deixar um like nesse vídeo para você dar uma força e de verdade você me ajuda bastante fazendo isso. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. E o primeiro link é referente à Binance, tá? Se você não tem conta lá, usa meu link aí para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Agora que eu já fiz a divulgação daquilo que eu preciso, vamos contar aí a respeito do que está acontecendo. Bom, o mundo todo está em uma gigantesca crise financeira. Gente, o Federal Reserve começou a imprimir, por ordem do Joe Biden, enfim, começou a imprimir um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. E isso diretamente, você sabe, que causa inflação. Pô, tem mais dinheiro disponível aí para todo mundo. O governo está fabricando dinheiro, cara. Onde já se viu um negócio desse? São maravilhas que acontecem aí depois de 1970. Daí, com isso, a gente tem a inflação e uma imagem ruim que é gerada em torno do governo norte-americano. Porém, porém, o governo então começou a aumentar a taxa de juros do governo. Justamente para, ao mesmo tempo que ele ferra com tudo fazendo inflação, ele começa a deixar, investir em dólar algo mais atraente. Entende? Juros mais altos. Daí o pessoal começa a ver, ah, por que eu vou investir em algo tão arriscado quanto o Bitcoin e criptomoedas? Ou em países emergentes aí, países em ascensão, países segundo o terceiro mundo? Se eu posso colocar dinheiro no governo norte-americano, que é um negócio sólido e tudo mais? Mas aí é que tá. Quanto mais você aumenta os juros em proporção que imprime dinheiro, mais difícil vai ficando de equilibrar essa balança. E uma pessoa que já acertou muito em relação às crises foi o Robert Kiyosaki, que foi quem escreveu aquele livro lá, Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que o Fernando Martínez escreveu a respeito dele, lá no portal do Bitcoin, e a gente vai comentar a respeito. Olha isso aqui, ó. O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, retomou as previsões apocalípticas para o futuro próximo da sociedade global. Dessa vez, ele voltou a dizer que a população mundial irá passar fome, segundo ele, isso seria devido a um grande crash do mercado financeiro que ele vem prevendo. Supostamente, esse crash seria fácil de identificar ao se olhar para a crise de 2008. As previsões do escritor foram feitas na edição do dia 22 do Rich Dad Radio Show, enfim, no qual ele entrevistou Chris Manterson, autor do livro The Crash Course, o curso da quebra, crash no sentido de quebrar, enfim, quebrar o mercado. Então, abre aspas, uma das previsões que vejo os pessimistas como eu dizerem é que a fome está chegando, eu não tuitei que minha solução é comprar latas de atum. Aliás, então tuitei que a minha solução é comprar latas de atum. Passei o inferno por isso e quase fui banido da conversa pública por recomendar atum. O autor vem recomendando a formação de estoques de alimento desde o ano passado, pelo menos. Sobre o mercado financeiro, ele aponta, quando ocorreu o crash em 2008, isso não resolveu o problema, apenas piorou. Portanto, era fácil prever porque o maior acidente estava chegando e acho que estamos nisso agora. Então, assim, gente, o governo norte-americano quebrando é o mundo todo que vai cair num caos. Sabe quem é que vai estar fora disso? Quem tem uma carteira larga em ouro e dependendo da forma como a coisa quebrar, nem adianta ser ouro, papel de ouro do banco. Dependendo de como o negócio estourar, nem adianta ser ouro, papel de ouro, tem que ser ouro físico. Agora, uma outra alternativa muito plausível é o Bitcoin e as criptomoedas. Você ter reserva em Bitcoin, ter reserva em criptomoedas ou, no mínimo, se você não tem essa reserva, ah, Marcos, eu não tenho grana. Então, busca conhecimento, busca entendimento, busca saber como isso tudo funciona, porque essa informação vai valer muito caro em breve. Então, mas por que cargas d'água, Bitcoin e criptomoedas realmente podem solucionar muitos dos problemas de uma crise mundial? Eu digo isso pelo histórico que nós temos. É só você olhar para o passado. Olhando para o passado, você entende o presente. Entendendo o presente, você pode começar a... Não prever o futuro, mas, no mínimo, estar mais preparado para o futuro que está por vir. Estoque de alimento? Estoque de alimento é algo positivo? Sim, claro que é. Diante de uma crise mundial, uma crise generalizada, o preço dos alimentos pode subir bastante. Mesmo que você tenha reserva, ainda assim, vai ser uma reserva que vai ser gasta com essa comida toda. Só que o problema de você fazer estoque de alimento é ter espaço para fazer estoque de alimento. Eu sei que tem muita gente aí que mora em casa muito pequena, em lugares muito pequenos. Cara, não tem espaço. Não tem. Tem até uma determinada quantidade, mas é difícil. Então, a gente tem a alternativa de guardar capital. Só que, diante disso tudo, também a única alternativa é guardar ouro. Você vai guardar ouro na sua casa, cara? Mesmo se eu tivesse ouro, sei lá, cara. Eu ainda ficaria muito cabreiro de guardar esse negócio em casa, porque vai que entra alguma coisa assim e já era, né? Agora, a alternativa são criptomoedas. Por quê? É só você olhar para os casos, os problemas que a gente teve no mundo. Você vê lá. China. Vamos pegar a China. A China é a maior população do mundo, né? Não lembro se é a China ou é a Índia, enfim. Mas o que acontece na China? Lá, o governo, ele oprime a população. O governo, ele tem um conjunto, um modo de operar, que ele impede que as pessoas, de fato, tenham liberdade financeira. Então, qual é a alternativa diante da opressão estatal? É o Bitcoin. São as criptomoedas. Tanto é que você vai na... Aqui em São Paulo, tem algumas ruas chamadas 25 de Março, Santa Ifigênia, Ladeira Porto Geral, dentre outras aí, que são áreas voltadas ao comércio e é um comércio extremamente aquecido. Os chineses são donos de quase tudo ali e eles aceitam Bitcoin e criptomoedas tranquilamente, cara. Tranquilamente. Então, por quê? Como que ele vai mandar real pra terra dele? Ele vai pagar uma taxa de câmbio caro pra caramba, vai ser demorado, vai ser burocrático, vai vir em Receita Federal mordendo. Então, às vezes, o cara tem família lá na China, enfim. Ou ele vai pra lá depois de ganhar uma grana aqui. Obviamente que a melhor alternativa são criptomoedas. Você vai viajar pra outro país. Mas a melhor alternativa é você ter acesso à sua carteira de criptomoedas também. Vamos pegar agora aqui, América, né? América do Sul especificamente, América Latina. Pô, Venezuela, cara. Lá você chegou a ser proibido minerar Bitcoin. Proibido o Bitcoin. Não sei se ele foi proibido definitivamente em todos os aspectos, mas em vários era proibido. O pessoal, ó... Pô, velho, tem gente comendo... Tendo que comer carne de cachorro ou carne de açougue podre, fazendo fila pra comprar. Pessoal passando fome. Teve gente que foi caçar. Teve gente que comeu o próprio cachorro, os animais de estimação. Porque a situação tá muito difícil. O que o pessoal fez, meu? A gente produz. A gente trabalha. Né? Então, vamos começar a trabalhar com criptomoedas. E foi o que os caras fizeram. O governo proibiu o cripto. Eles colocaram na porta das lojas, assim. Não aceitamos moeda estatal. Aceitamos Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Avalanche. E por aí vai. Porque era a solução, cara. E isso ajudou muito. Não resolveu todos os problemas. Porque convenhamos. Tem muita gente que às vezes tem dificuldade em usar o Internet Bank. Né? O pessoal de uma certa idade que não tem um convívio direto com a tecnologia. Muitas vezes vai ter essa dificuldade. Então, você ainda falar de criptomoedas, um negócio descentralizado, não é difícil. Então, não tem como toda a população se salvar diante disso tudo. Mas quem entendeu, quem pegou a jogada lá na Venezuela, quem conseguiu fazer o negócio funcionar, cara, sobreviveu. Tá sobrevivendo nessa crise. Você pega aí, vários desbancarizados pelo mundo todo. Como é o caso do pessoal das Ilhas Caimã. Não é a galera que coloca dinheiro naqueles bancos, lavagem de dinheiro, esses negócios assim, das Ilhas Caimã. Eu tô falando assim, o pessoal que vive da pesca lá. Pra eles é complicado guardar dinheiro. Por quê? Muitas vezes você tem que ir pessoalmente no banco, o que é um absurdo hoje em dia, né? Nos dias de hoje você tem que ir pessoalmente no banco. É, mas isso acontece. Só que, pra ele chegar no banco, o banco fica em um lugar muito distante da casa dele. Não tem como ele ir, né? Ele vai viajar várias horas de barco pra chegar lá no banco, não resolver o problema no dia, ele tem que voltar no dia seguinte. Não faz sentido. Então, cara, pessoal, os desbancarizados, lugares do mundo que a galera é desbancarizado, tá usando Bitcoin e criptomoedas. Então, diante de uma crise mundial, a melhor alternativa que a gente tem seria o ouro físico. A segunda melhor alternativa, que é a mais plausível e mais segura pra todo mundo, são as criptomoedas. Porque elas já têm se mostrado úteis no mundo todo. O governo vai lutar, o governo vai chorar, vai espernear, mas é a verdade. Doa quem doer. A melhor alternativa são as criptomoedas. Então, se você pode armazenar, se você tem o entendimento necessário pra fazer isso, você tá muito bem. Mas se você não consiga ter esse dinheiro, se você já sabe como faz o negócio, então você já vai tá à frente de muitas outras pessoas, que vão acabar caindo em golpe, vão acabar perdendo dinheiro. Gente, teve uma vez que... Vou ser sincero com vocês. Eu, por ter falta de conhecimento, já caí em golpe e tudo mais, já já ia fazer uma transferência uma vez de 5 mil reais que eu joguei no lixo. Imagina você jogar 5 mil reais no lixo. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Tem um amigo meu que era pra tá milionário, mas ele perdeu o acesso às chaves de segurança dele. As chaves de acesso às carteiras deles. Vocês têm noção disso? Então, muita gente sofre por falta de conhecimento. Bom, então essa fica sendo a mensagem do dia aí. Muito obrigado por ter assistido. E até mais.